Oi minha gente, e aí tudo bem com vocês? Olha que delícia nós vamos fazer hoje, gente! Um jantar que emagrece, massa com três ingredientes, sem farinha nenhuma, zero carboidrato, barato e rápido, pode comer à vontade na nossa dieta low carb. Vamos à receita de hoje. Pessoal, é muito simples, no processador de alimentos ou no liquidificador, você vai colocar dois ovos, duas colheres de sopa de requeijão, três colheres de sopa de parmesão ralado. Vamos tampar e vamos bater. Se você conseguir bater no processador ou no liquidificador, é melhor porque vai quebrar toda aquela liga do ovo. Untei com um pouco de manteiga, também pode ser azeite. Vamos colocar a massa, assar em fogo bem baixinho. Você já conhece os meus livros, tem livro físico, que você recebe em casa, com frete grátis para todo o Brasil. Tem meus livros digitais, com receitas deliciosas, fáceis e rápidas, para você emagrecer de um jeito bem mais gostoso. Vou deixar informações sobre os meus livros na descrição desse vídeo e nos comentários. Muito bem, pessoal! Assou aproximadamente dois minutinhos, vamos virar e deixar assar por mais um minuto. Já ficou pronto! Dá uma olhada nessa massinha. Pessoal, fica muito boa! Nada de gosto de omelete, nada, garanto para vocês, nada, nada não parece. E nada com omelete, vale muito a pena vocês fazerem, porque vocês vão se apaixonar por essa massinha. Recheio, carne moída, frango, legumes, fica muito bom de verdade. Eu espero muito que você faça, porque você vai lembrar de mim. Pode comer à vontade na nossa dieta low carb. Se você curtiu, deixa um joinha, se inscreve no canal, comenta um coração pessoal, me ajuda. Compartilhe o vídeo com quem precisa emagrecer e com quem tem diabetes. Muito, muito obrigada! Aproveite a vida! Um beijão!